Olá pessoal, estamos aqui em Elden Ring, hoje para mostrar nossa batalha contra o General Radan, que é o chefão da região de Kael'de, aquela região vermelha do mapa. Você vai enfrentar ele depois que você passa pelo castelo da Juba Vermelha, que fica bem no sul, bem ao sul da península. Então ele já começa roubando no início, com esses meteoros de gravidade e eu sem qualquer constrangimento, eu já peço ajuda aqui aos universitários, a esses guerreiros aí, cada placa amarela você pode adicionar ao combate um guerreiro, um combatente. Se você quer enfrentar ele sozinho, boa sorte, depois não deixe de dividir sua experiência conosco, mas nós precisamos de ajuda, né? E ele sempre, sempre que ele tem oportunidade, o Radan trapaceia, né? Com esses golpes de gravidade aí. Enfim, o pessoal chegou, enquanto ele chamou atenção, nós vamos tentar fazer ataques traiçoeiros, né? Pelas laterais, pelos flancos e pela retaguarda. Muitas vezes não funciona, como agora, um problema de Aldering, né? Esses monstros colossais aí, eles conseguem se acertar a distância pelo quilômetro. Acertamos um bom ataque em área, né? com a nossa... é... com o nosso ataque de fogo. E aí ele acertou a gente, quase, fomos para além, novamente, nós estivemos morrendo diversas vezes. E agora, nessa parte, ele decola, né? A primeira etapa. E nós temos que ter a segunda etapa. Ele vem com essa bola de fogo aí. Se te acertar hit, kill. Então, temos que sair fora. Vamos aqui, adicionar mais uns dois combatentes aqui, para auxiliar a gente, porque muitos pequenos já morreram. Não faltam muito. Aí, acertamos um belo ataque aí. A nossa espada... é... da noite da chama. Aí, quase morremos novamente. Esse ataque de gravidade aí é um inferno. E aí... Conseguimos escapar, falta pouco. Estamos chegando lá. Estamos quase lá. Mas ele sempre rouba no final. É agora, hein? Estou sentindo. E aí... Não, não foi, né? Arrebentou para a gente. Opa! Vamos recuperar a energia. Agora sim, agora vai. E ataque em área com fogo. E... morreu. Morreu esse cão estar nem aqui mudo. Então, pessoal, espero que tenham gostado. Se gostaram, não deixem de curtir o nosso vídeo, seguir o nosso canal. Um abraço e até a próxima. E aí... E aí...